Para lá, o skate tá com a gente, tá na mão Para lá, vamos junto nessa, meu irmão Para lá, toda hora é pura diversão Canta agora junto com o Mini-Poder As aventuras são miniaturas Vamos arrasar Não tem problema se Alguma coisa complica Nosso destino é sempre Nos aventurar Vem comigo e vamos Todos festejar Porque somos Best, best friend Que legal estar com você Best, best friend E nós temos nosso Mini-Poder Segurado sempre Nossos BFFs com a gente Vamos em frente Com os meus best, best, best Meus melhores amigos São os melhores sempre E sempre juntos Vamos nos divertir Com os meus melhores amigos Eu sigo contente Quando eu tô com eles Eu sigo em frente Bora lá, tô pulando e dançando Bora lá, tô sorrindo e cantando Bora lá, toda hora é pura diversão Canta agora junto com o Mini-Poder Quanta coisa pra gente juntos descobrir Um mundo novo inteiro vai se abrir Que é grande ou pequeno Vamos nos ajudar Sempre ao seu lado Vou de boa Vamos juntos Sempre arrasar Best, best friend Que legal estar com você Best, best friend E nós temos nosso Mini-Poder Segurado sempre Nossos BFFs com a gente Vamos em frente Com os meus best, best, best Meus melhores amigos São os melhores sempre Que legal! E sempre juntos Vamos nos divertir Com os meus melhores amigos Eu sigo contente Quando eu tô com eles Eu sigo em frente Bora lá, os kids, tá com a gente, tá na mão Bora lá, vamos juntos nessa, meu irmão Bora lá, toda hora é pura diversão Canta agora junto com o Mini-Poder Cole, que da hora Jaila, vamos embora Chani, é agora Best, 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 best friends Meus melhores amigos São os melhores sempre Que legal! E sempre juntos Vamos nos divertir Com os meus melhores amigos Eu sigo contente Que legal! Quando eu tô com eles Eu sigo em frente Bora lá, tô pulando e dançando Bora lá, tô sorrindo e cantando Bora lá, toda hora é pura diversão Canta agora junto com o Mini-Poder